Oiê, bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vocês já viram que é a inspiração de make pro Natal e eu já estou com o olho pronto, vocês podem ver que é um olho super prático, fácil, porque vocês sabem que a amiga aqui é da praticidade, da facilidade e também vou finalizar a minha pele com vocês, como vocês viram é meio que uma pálpebra luz, tá? Bem prática e fácil como eu disse estou fazendo com uma paletinha que eu já tenho há bastante tempo, bem baratinha, é a Ice Cream da My Life já usei ela aqui com vocês no canal e olha que olho lindo, bem iluminado, tá? Não é cílios postiços, é só máscara de cílios, baratinha também já estou com a pele pronta, eu fiz o meu pré-make, tá? Com serum, tá? Usei o meu hidratante pra área dos olhos, iluminador da LF Pro também usei protetor solar da Nivea e de base estou com pausa para feminices, a primeira versão PPF06, tá? Pra quem quer saber estou com a pele? Estou com hoje, primer HD da Mia Make estou com o corretivo da Too Faced, Board This Way e estou com retoque nunca mais na área do corretivo e estou com mais vaidosa Pro, pó solto pra selar a base e também estou com o pozinho de Color Trend, tá? Vou já já dar um reforço porque aqui está bastante calor com o pozinho de Vult na zona T mas vamos pro olho basicamente, gente, usei duas, duas não, três cores dessa paleta e eu vou começar logo com vocês estou usando o pincelzinho da Macrylan 06, tá? Do kit Max, daquele kitão que eu comprei, tá? na maquiadora e vou começar com esse tomzinho mais quente aqui eu simplesmente pego, vem bastante sombra, tá? é maravilhosa essa paletinha de seis cores, a Ice Queen essa daqui é a versão 3, tá? e eu vou tirar aqui as marcações com a esponjinha essa que eu estou usando é a da Mari Saad esse é o concorretivozinho pastoso que eu tenho aqui de um kitzinho que eu tenho bem antigo da Benefit que foi aquele primeiro kit que eu comprei há mil anos tem vídeo aqui no canal dessa comprinha e eu vou marcar aqui olha como ela pigmenta bem eu vou marcar primeiro e aí eu vou esfumando, tá? como sempre, marco e já vou esfumando crescendo aqui esse esfumado trazendo ele pra dentro e pro côncavo pra poder fazer a minha marcação ali até onde eu quero, tá? lógico, sempre deixando um espacinho pra minha marcação da luminosidade e é meu vídeo então tem barulho de cachorro sim tem barulho de vizinho tem barulho de tudo não importa que dia eu tô gravando e eu tô suando pra caramba porque aqui está bastante quente aí eu já vou marcar logo aqui também no cantinho interno do mesmo jeito peguei sombra e estou marcando também marco e já vou também esfumando, tá? eu vou sempre arredondando aqui vocês notem que no meinho eu tenho ali a minha marcação onde eu vou colocar a minha sombra iluminadora pra deixar menos carregado eu vou vir nessa sombra um pouco mais clara nesse marrom um pouco mais claro com o pincel de me esfumar A11 na região um pouco acima do meu côncavo pra poder dar uma quebrada nesse tom de marrom mais telha que eu usei feito isso eu vou vir agora com esse tom iluminador aqui que é um tom de champanhe dourado nesse meiozinho com o dedo mesmo note que ele é bem brilhante eu marco e vou dando batidinhas e arrastadinhas pro lado e pra cima tá? não saindo muito ali da minha marcação pra não distoar muito prontinho aí eu venho com o pincelzinho desse tom mais claro de marrom só pra dar aqui uma esfumadinha pra dar uma uniformizada agora eu venho com o pincel mais fofinho com esse mesmo tom vou iluminar abaixo da sobrancelha aí a gente fez umas pausas aqui né pra secar o suor que tava demais e me contem como é que vai ser o natal de vocês eu espero que em casa a gente vai voltar no tom de marrom telha com o pincelzinho achatado aí cai um pouquinho de sombra iluminadora aqui embaixo eu vou dar uma limpada agora sim eu vou fazer essa região aqui de baixo feito isso eu volto com a sombrinha iluminadora com o dedinho mindinho e vou fazer o cantinho da lágrima vou aproveitar e vou dar uma fortalecida aqui feito agora pra dar esse efeitão aqui de cílios portis é muita máscara de cílios mas antes disso a gente vai finalizar esta pele que ela está até que está iluminada bonita né mas a gente precisa de que? de contorno blush e mais iluminador e vamos começar com o contorno vou utilizar a paletinha cheek flush da ruby rose com o meu pincelzinho de contorno de sempre esse pincelzinho de contorno ele é um pouco mais forte é o birch amber eu não estou muito acostumado com ele vou querer um pouquinho mais forte que os demais vamos com o blush que eu estou usando essa semana mesmo que é o blush harmonia da max love é um blush mais discreto mas que vocês sabem que eu amo e vou passar a bruma logo que eu vou passar máscara de cílios e a bruma que eu estou usando é a digital da fina severina e vamos de iluminador iluminador também é da paletinha cheek flush e vou usar o champanhe que é esse tom mais amareladinho de sobrancelha volt vou pegar meu aplicadorzinho aqui a parte porque eu sinto que essa mascarazinha da Vult ela está líquida demais está tipo máscara para cílios quando a gente compra muito líquida que faz bagunça é a mesma coisa aqui então vou dar aquela penteada feito agora vou para máscara de cílios estou usando a tropic de ruby rose que dá esse super efeito e para esse super efeito é o que a gente precisa fazer começar de baixo daquele bom e velho efeito zig zag para que pegue todos os pelinhos e posso espalhar produto em todos os pelinhos esse é o efeito da máscara de cílios da ruby rose e para finalizar como eu acho que esse foi o ano do gloss deixa eu achar que o gloss que eu separei eu vou usar o gloss da mia make tá o gloss 01 para nós estarmos finalizando essa inspiração de make e eu já volto assim para ti com o meu cabelo de lado essa foi a inspiração de make de natal espero que você tenha gostado uma make super prática fácil finalizei também a pele com vocês uma pele prática fácil bonita iluminada está um calor do nosso senhor jesus graças a deus que eu amo demais amo amo calor vocês sabem disso eu sou uma pessoa do calor até porque nesse eu sou teropolitana filha da terrinha do calor então tropical não tem como não gostar do calor espero que vocês tenham gostado da inspiração tá essas cores terrosas estão totalmente na minha cartela ornam muito com a minha com o meu tom de pele e eu gosto bastante a paleta que eu usei hoje super básica super baratinha a gente sempre encontra nessas lojinhas essa daqui inclusive comprei na lojinha de 4 reais logo quando ela abriu aqui no meu bairro aqui no subúrbio então assim tem como dizer que não dá pra ficar bonita gastando pouco né dá sim então meu amor se joga aí tá nesse nojo de ano pra ficar linda pra você mesma e lembrando que estamos em meio a pandemia do coronavírus não acabou meu amor então espero que você se arrume fique linda fique gata e fique em casa sentadinha no sofá o que assistindo os filmes de final de ano assistindo as séries tá que você possa ceiar com a sua família no seio do celular em paz que você assista a missa as orações as preces que você o que passe a sua ceia de natal no seio da sua família em paz principalmente com saúde e vida é o que eu desejo pra você tá bom e se fizer essas makes lindas e maravilhosas me marque tá me marque lá no instagram marca lá o arroba isassoares tá bom é isso agora eu tô indo te espero no próximo vídeo eu espero que você fique no colo do nosso senhor jesus esse é o meu desejo pra você tá bom agora eu tô indo mas te espero pro vídeo de amanhã porque amanhã tem vídeo de novo até porque é isso é todo dia meu amor tá bom te espero um super hiper mega big beijão e até o próximo vídeo tchau minha bonita